Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês acessarem este vídeo. Eu sou a professora de artes Tarsila e me importo com vocês. Se cuidem, usem máscaras quando saírem de casa, lavem bem as mãos e aproveitem e se divirtam com as videoaulas que eu preparei especialmente para vocês. E nesse momento nós vamos criar a coruja buraqueira. Aqui tem dois modelos inspirados nessa espécie de porte pequeno que se encontra em grande quantidade no Brasil. A coruja buraqueira, ela tem esse nome porque ela faz buracos muito profundos, com mais de um metro e meio de profundidade para guardar os seus filhotes em seus ninhos em segurança. E nós vamos usar para isso material reciclável como rolinho de papel higiênico e pregador. Vamos lá? Olá, eu sou a mão falante. Vamos começar a construir a coruja? Vem comigo. Usaremos os rolinhos de papelão, mais o pregador. Agora vamos usar um rolinho apenas e achatá-lo com as mãos para ajudar a fazer o desenho. Faça uma linha na metade do rolinho, mais curtinha, só para demarcar aonde irão os olhinhos e o bico da coruja. Vamos fazer um arco encostado na parte de cima, um arco rasinho, na parte de cima do rolinho. E depois faremos um arco para baixo nos ladinhos. Agora vamos fazer essa parte aqui, ó, essa linha ondulada em cima dos olhos e no meio a curva para baixo em cima do bico. Então, nós vamos fazer uma curva para cima, no meio do rolinho uma curva para baixo e a outra curva para cima. Pode apertar a linha e deixá-la bem forte. Muito bem! Você pode deixar essa parte de cima da coruja, né, aonde vai ficar apenas acima dos olhos mais larga ou menos larga como essa verdinha aqui, tá? Você que escolhe. Vamos colocar o bico com um triângulo menorzinho para cima e um mais comprido para baixo, ó. Pode continuar a linha, um pé no meio do rolinho e descer o bico. Certo? Agora vamos fazer dois arcos, um para cada olho. Um arco desse lado e um arco desse lado. Muito bem! Agora, embaixo desse arco, vamos arredondar e fazer o olho. Vamos fazer o círculo, dar a volta inteira. Deixe o olho bem escuro e coloque uma bolinha dentro do olho. Faça uma bolinha bem menor para o brilho e pinte o restante dessa bolinha pequena. Depois, você pode fazer uma textura no olho com raios, saindo da bolinha pequena para a bolinha maior. Não é obrigatório. Se você quer ele sem a textura, você deixa ele liso. Agora, vamos fazer uma linha em arco embaixo do bico, como um sorriso raso. E depois, faremos um arco para cima, nos ladinhos desse primeiro arco no centro, embaixo do bico. Então, aqui nós temos linhas onduladas, ó. Arco para baixo, arco para cima, arco para baixo. Aqui é arco para cima, arco para baixo, arco para cima. Então, é aquele treinamento lá da primeira aula sobre linhas, né? Então, nós fizemos a forma de círculo para os olhos, triângulo para o bico e linhas onduladas para a cabeça. Desde a parte de cima da cabeça, que é o topo, até embaixo. As corujinhas costumam ter uma pelugem clarinha aqui no peito. Vamos fazer? Com pontinhas de triângulo, imagina um formato de arco cheio de pontas de triângulo. Se você quiser, você pode fazer um arco bem levinho aqui. Está bem clarinho. E em cima dele, você vai marcando uns triângulos menores e maiores. Olha lá! Para fazer essa penugem, né? Essas peninhas aqui em forma de triângulo. Que está aqui. Agora, vamos virar o rolinho de lado e vamos achatar um pouquinho. Olha o que aconteceu. Olha o desenho de lado. Você vê um olho, metade do bico, a penugem e a parte de cima da cabeça, que tem essas duas linhas. Vamos conectá-las fazendo um triângulo, ó. Continua essa linha de cima reto e junta com uma linha inclinada com o arco em cima dos olhos. Formou um triângulo. Uma linha deitada e uma linha inclinada. Vira do outro lado e faz a mesma coisa. Continua para o lado essa linha de cima e depois faz uma linha inclinada juntando com a linha do arco em cima do olho. Olha lá! O que é essa parte aqui? São essas pontinhas que tem em cima da cabeça da coruja. Agora, vire o rolinho, onde não tem desenho. Pegue uma tesoura e corte ao meio. Não precisa cortar certinho ao meio. Vocês vão adivinhar o porquê. O que me interessa não é essas laterais. É só o meio para fazer o corpinho. Se vocês perceberam, quando vocês achataram o rolinho, ficou uma marca de dobra aqui dos ladinhos. Quando você abre o rolinho, você pode fazer duas linhas em cima dessa marca. Uma desse lado e a outra desse. Só que eu tenho uma dica para vocês. Quem quer fazer a coruja mais reta, como essa, é só fazer uma linha reta desse lado e desse. Quem quer a coruja mais arredondadinha dos lados, como essa, mais rosada, vai fazer assim. Do lado da cabeça, faça um arquinho assim e mais um arco do lado do resto do corpo. Olha, ela fica bem mais gordinha, mas depois você vai precisar cortar essa forma arredondada. Aí, você que vai escolher. Se você quer o corpinho mais reto, para facilitar o corte, ou mais arredondado. Neste vídeo, farei o mais fácil. Vou fazer o corte reto. Então, faz de conta que não existe esses arcos. Só uma linha reta. Como vocês treinaram cortar numa direção só, vamos continuar aqui. Eu vou cortar este lado, então, eu seguro deste. Siga em linha reta, fazendo assim. Abre e fecha. Abre e fecha. Até aqui, ó. A ponta da tesoura veio até aqui. Não pode cortar o resto da coruja, porque você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a tesoura novamente, ó. Vou abrir um pouquinho aqui. Você encaixa ela na direção da linha inclinada. E tirou. Continue reto aqui. Faça a mesma coisa do outro lado. Cortou. Tirou a tesoura. Coloca de novo na posição que está essa linha inclinada. E aperta. Foi! Se você quiser deixar a coruja assim, pra ficar mais fácil, você deixa. Quem conseguir cortar essa parte aqui, corta. Da linha ondulada de cima. É só ir pra frente. Para a tesoura aqui. Tira a tesoura. Encaixa de novo nessa direção subindo. Nesse arco aqui, ó. Nesse meio arco. E corta. Aí, aqui você desce, para aqui. Coloca a tesoura virada pro lado de lá e corta. É só posicionar. Você quer que ela vá pra cá, você vira pra cá. Entra de novo com a tesoura pra ir pro outro lado e vai pro outro lado. O corpinho dela já está cortado. Agora, vamos para as asas. Agora, vamos para as asas. Como fazer as asas, pessoal? É assim. Você achata o rolinho. Tá vendo essa marquinha de dobra? Corte ela. Ó. Segura aqui embaixo. Continua a cortar. Abre o rolinho. Virou. Imagina quase dois dedos aqui e faço uma linha pra baixo de dois dedos. Deixa só um pedacinho sem linha. E corte só em cima da linha. Deixando aquela partezinha lá. Ó. Dá um dedo e meio, mais ou menos, aqui. Aí, olha o que você vai fazer. Você vai abrir, 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 abrir. São as asas. Abre, abre o máximo que você puder. Se você quer ela assim, deixa assim. Se quiser mais aberta, você deixa ela mais aberta. Olha só. Agora, vira ao contrário. Vamos comparar com as asas das outras corujinhas? Olha. Olha a direção da asa, certo? Você pode escolher deixar a asa quadrada assim e não arredondar. Você deixa como tá e pinta. E é só colar o corpinho em cima dela. Assim. Pra facilitar. Você passa a cola bem aqui, ó. Vamos mostrar pra vocês. Passa a cola aqui. Bem nessa junção aqui. E cola a sua corujinha. Ela tá praticamente pronta. Você pinta ela e ok. Ela vai ficar com a asa mais retangular assim. Ok? Se você quer a asa mais redonda, então, o que você vai fazer? Você tem essa opção, que é um nível diferente, né? Se você conseguir. Você vai fazer um arco juntando esse cantinho. Vem, 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 vem. Até esse aqui, ó. Esse de baixo. Fiz o arco desse lado também. Essa pontinha até essa. Vamos lá. E agora você dá uma comparada. Se precisar melhorar, pra ficar igual o outro lado, você faz. Muito bem. Agora você corta. Tá? Esse aqui, como é que eu fiz? Eu fiz um arco um pouco mais pra dentro e cortei as linhas aqui, ó. Só até, só fiz um picote nos cantinhos do papelão, até a linha em arco. Essa daqui não. Eu já cortei o arco e fiz uns picotes mais curtinhos pra brincar com as abinhas. Você escolhe, pessoal. Vai com a tesoura aqui. Ó. Você tá vendo que eu faço esse movimento. A tesoura fica parada. E o papelão é que vai, ó. Eu vou manejando, movimentando com a mão. Aqui também. Se você quiser treinar esse desafio de cortar um arco, você tenta. Se não quer cortar o arco, deixa ela assim. Como vocês viram. Não precisa mexer. Vocês vão colocar cola aqui. Se quiser dar uma levantadinha aqui, ó. Bem nesse local, pra fixar melhor. Coloca. Vem com a corujinha, ó. Nesse momento que você junta tudo, você pode começar a pintar. Aperta bem. E segura até secar, pessoal. Como o vídeo, como eu tenho que acelerar por causa do tempo do vídeo, eu vou colocar uma fitinha adesiva pra ir mais rápido. Mas, vocês, é só ficar mais tempo segurando a asinha dela pra ela poder fixar. Ok? Eu vou dar uma fixada maiorzinha. Com uma fitinha maior aqui. Muito bem. Pra ter certeza que ela não vai descolar de jeito nenhum, né, pessoal? Fica paradinha aí. Olha. Pronto. Tá firme, gente. Ó. Não cai. Tá? Aí, você pinta toda a sua coruja. Deixa ela lindona. E se você quiser deixar ela assim, você deixa. Pintada, mas nesse formato. Se você quer brincar com as abinhas, ó. Levantar, fazer esse esquema aqui, ó. Uma abinha pra cima, uma abinha pra baixo. Que dá essa sensação aqui, ó. Você fará isso. Dê uns picotes nas bordinhas. Ó. Aí, quem quiser fazer isso, faz. Quem não quiser, deixa daquele jeito mais simples, que vai ficar linda também. Ok? Fez. Olha que legal. Você pode levantar uma. Deixa eu levantar essa. Vou levantar essa. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Olha lá. Ou você abaixa. Em vez de levantar, você pode abaixar. Olha que legal também. Ó. Vou abaixar. Uma fica parada, a outra abaixa. Uma fica paradinha. E a outra abaixa. Deixa eu dar mais um picote aqui, pra ficar bonito. Ó. Muito bem. Olha lá como é que ficou. Olha de ladinho, dá um efeito, né? E é isso aí. Você vai pegar os pregadores. A parte que abre do pregador é essa aqui, onde tá meu polegar batendo aqui, ó. E a parte que aperta é essa onde meu dedo tá apertando. Você vai colocar os dois pregadores assim, passa a cola na metade de cima. Essa metade de cima, ó, é onde o pregador aperta, é onde você vai passar a cola. É nessa parte aqui. Não é do lado, é em cima. Coloca os dois pregadores aqui, passa bastante cola aqui, pega a sua coruja e gruda. Se você não quiser usar pregador, não precisa. Você centraliza aqui o pregador, aperta bem na cola, segura até secar e a sua corujinha tá pronta. Olha só a coruja aqui, gente. Tá inteirinha aqui. Vamos ver como é que ficou essas corujas? Vamos lá. Olha só. As três corujinhas prontas. Pessoal, boa criatividade, bom desenho e nos vemos na próxima aula. Até mais! Ficaremos por aqui hoje. E em breve estaremos juntos para vocês me contarem como foi essa experiência. Se inscrevam no portal ABA Digital. E se você gostou dessa videoaula, é só clicar na mãozinha e dê o seu like. Tchau, pessoal!